Que sai da boca de Deus, ela jamais voltará para ele vazia Diz o Senhor também ao profeta Jeremias Aleluia, numa visão ele declara o que viste em Jeremias E ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira E Jeremias declarou aquilo que ele tinha visto E a palavra do Senhor declara que Deus dizia na Jeremias Que viste o homem porque eu velho sobre a minha palavra para cumprir Eu vou te dizer uma coisa, o Senhor ele vela para cumprir sobre a tua palavra O homem pode até fazer promessas para mim e para você O homem pode até falar que vai fazer por mim e por você E pode até não cumprir promessa Mas eu vou te dizer uma coisa, a palavra do Senhor declara Que aquilo que sai da boca do Senhor, ele vela para cumprir Seja aquilo que for, a palavra declara que ele vela para cumprir Deus não é homem para dentir, meu filho do homem para se arrepender Se você não, aleluia, crê e depositar tua confiança em Jesus Cristo Ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história O homem talvez, aleluia, você lê pra ele A mulher você lê pra ela Não pode mudar a tua história, não pode mudar o quadro da tua vida Aleluia, mas Jesus Cristo ele pode mudar o quadro da tua vida Ele pode mudar o quadro da tua história Eu vou te dizer uma coisa, diz a palavra Através do Senhor Jesus Cristo declarando Que ele veio salvar aquilo que se havia perdido Jesus ele veio reivindicar o homem de volta O homem que caiu no Éden com o pecado de Adão E todos os pecados foram destituídos da glória Mas Jesus Cristo ele veio à terra Aleluia pra morrer por mim e por você Jesus Cristo não é uma religião Jesus Cristo ele não é uma religião Jesus Cristo ele é o caminho Ele é a verdade e a vida Eu vou te dizer uma coisa Religião nenhuma pode te dar direito de morar no céu Ele chama uma pode, meu irmão Te dar garantia de entrar no céu A única pessoa que pode te dar garantia de entrar no céu É a pessoa de Jesus Cristo O pastor não pode te dar garantia O padre não pode te dar garantia O loupeiro da igreja não pode te dar garantia A placa da igreja não pode te dar garantia Abrir a bíblia no salmo 91 Abrir a bíblia e deixar aberta dentro de casa Não pode te dar garantia A única garantia que pode te dar Que você entrar no céu É você reconhecer Jesus como teu salvador É você reconhecer a pessoa dele Como teu único salvador Porque ele é o caminho Ele é a verdade e ele é a vida Só tem que Jesus Cristo Ele é que pode mudar A tua vida aqui na terra E te levar pra morrer no céu Eu vou te dizer uma coisa A palavra do Senhor ainda declara Que Jesus Cristo Ele é o mediador Ele é que faz a mediação Não tem como você chegar a Deus Se não for através da pessoa de Jesus Não é através da pessoa do pastor Não é através da pessoa do pastor Aleluia da igreja Não é através de Maria, de João, de Pedro Ou de Sansão que você chega a Deus É somente através de Jesus Cristo Porque quem morreu na cruz do Calvário Não foi eu, não foi Aleluia, pastor nenhum Não foi líder nenhum Quem morreu na cruz do Calvário Não foi Pedro Quem morreu na cruz do Calvário Não foi João Quem morreu na cruz do Calvário Foi Jesus Cristo E eu vou te dizer Ele é o filho de Deus O único filho de Deus A qual ele deu pra salvar a humanidade A qual ele deu pra resgatar o homem do pecado E nós estamos aqui nesta manhã Pra te dizer Que ele pode resgatar a tua vida Ele pode resgatar a tua alma Ele pode resgatar Aleluia, aquele teu filho Ele pode resgatar Aquela tua filha Quantas pessoas Que muitos olhos dizem Essa aí não vai dar em nada Essa aí vai morrer no tráfico Essa aí vai morrer na droga Mas eu vou te dizer uma coisa O Senhor é especialista Em pegar aquele Que a sociedade não dá nada O Senhor é especialista Em pegar aquele Que a sociedade não nos preza O Senhor é especialista Em pegar aquele Que tá debaixo da ponte O Senhor é especialista Em pegar aquele Que está dormindo debaixo da ponte Debaixo da marquise Aquele que por muito das vezes A gente trabalha do outro lado Pra não atender ele Mas o Senhor Ele é especialista Em pegar gente assim Que a sociedade não dá nada Que a sociedade não nos preza Que a sociedade fica esperando a morte Mas o Senhor é especialista Mas o Senhor é especialista Em pegar esse tipo de gente E fala que muitos colocam A tua confiança em carros e cavalos Eu não sei aonde você Está colocando a tua confiança Se é no governo da direita Se é no governo da esquerda Eu não sei aonde é que tá tua confiança Se você está confiando nos governos da terra Esse ano é ano e interação Aleluia Talvez você está confiando Aleluia No político No vereador No perfeito Talvez você está confiando Na força do braço Eu não sei aonde é que está tua confiança Mas se a tua confiança não tiver na pessoa de Jesus Cristo Eu vou te dizer Você vai se frustrar Você vai se frustrar Porque a única confiança Que pode te dar alguma garantia De mudança De felicidade De mudar o quadro da tua vida É a pessoa de Jesus Cristo Então nesta manhã Eu quero te dizer Coloca a tua confiança em Jesus Espera por Jesus Conta as pessoas Aleluia Que esperam do homem Esperam uma provisão do homem Esperam uma posição do homem Mas eu vou te dizer O homem é limitado O homem pode fazer por você Até onde ele pode Conta as pessoas Que o médico diz Leva pra morrer em casa A medicina não pode fazer mais nada Não tem mais jeito O caso é perdido Pode levar pra morrer junto com a família Conta as pessoas Que o médico diz isso E o médico diz Não passa de longe E o Senhor fala Aleluia Que vai mudar o quadro E coloca de pé Conta as pessoas Que o médico não dá nada mais Só espera a morte E Jesus coloca de pé Porque Jesus ainda cura câncer Jesus ainda levanta Da cadeira de roda Jesus ainda levanta Do caixão Jesus ainda levanta Do paralítico Jesus ainda cura Eu vou te dizer uma coisa Jesus ainda faz Nesta terra Mas não me diz a palavra Quando vier Filho do homem A charafa na terra O problema que o povo Não está tendo mais fé De crer Quantos que confiam no homem Mas eu vou te dizer uma coisa Somente Jesus é que pode mudar A tua história Somente Jesus é que pode mudar A história da tua casa Conta as casas Aleluia Que vive debaixo do junco Do adversário Conta as casas Que estão debaixo Do junco Do satanás Briga, contenda Diva a benção Conta as casas Que o inimigo tem O inimigo tem